E olha, você sabe que hoje é o último dia do inverno. O que você achou dessa estação, hein? Altas temperaturas aqui no Vale do Paraíba e a previsão é que essas máximas cheguem a 36 graus hoje. Olha só, prepare aí, viu, pessoal. Com a falta de chuvas, a umidade relativa do ar aqui de Taubaté, por exemplo, continua baixa. E isso prejudica e muito a população, viu? O suor no rosto demonstra que não tem sido fácil trabalhar debaixo deste sol forte. O Antônio é pedreiro e faz o que pode para suportar o trabalho pesado neste calorão. Como hoje eu estou trabalhando no sol, não tem como me proteger, se esconder, não tem jeito, né? É só protetor solar. Então, realmente, fica difícil quando está exposto ao sol. Há 30 anos trabalhando exposto ao tempo, ele já está acostumado com as altas temperaturas. Mas a cada ano que passa, o calor parece que só aumenta. Você não pode olhar muito por calor, porque com calor ou sem calor, tem que trabalhar e louvar a Deus por ter o trabalho também, né? Não parece, mas hoje é o último dia do inverno. E ele já deu indícios de como serão as estações mais quentes do ano. E para sair de casa debaixo deste sol, haja criatividade para driblar o calorão. Cada um faz o que pode. Mangas compridas e chapéu para trabalhar exposto ao sol. Uns preferem a tradicional sombrinha, nem este cachorrinho escapou da hidratação. Mas esse calorão é motivo de comemoração para este ambulante, já que as vendas de água de coco aumentam com as altas temperaturas. Mesmo no inverno, com esse clima tão quente que está hoje, a busca sempre é mais, entendeu? Por causa da hidratação, né? Aqui vem muitas crianças, muitos idosos buscar água de coco. E fora a passagem dos comerciantes que vêm aqui no banco, as pessoas que vêm na praça caminhar, a busca aumenta mais um pouco. Aliás, depois da caminhada, a água de coco foi a escolha do seu Jorge para se refrescar. Venho tomar água de coco e costumo tomar mais, mais uns dois litros de água por dia, para que eu possa ficar bem e o organismo também responder melhor ao calor. Hoje as temperaturas ficaram acima dos 30 graus na maior parte do estado de São Paulo e a chuva não tem aparecido. A Defesa Civil alertou também sobre os riscos de queimadas com o tempo tão seco. O que causou, nesses dias, esse aumento da temperatura na nossa região e boa parte do estado de São Paulo? Foi uma massa de ar quente que, nesse período, houve esse aumento. A Defesa Civil, ela também orienta nesse período de umidade e calor, pois a mata, ela fica mais seca. Então, que evitem, principalmente aqueles fumantes, que não joguem pitas de cigarros. Se tem preocupação com a vegetação, tem também com a saúde. Em dias como este, os impactos são muitos. E esta médica orienta. Melhor ficar atento. À noite, é tentar colocar um umidificador de ar no quarto, uma bacia com água ou uma toalha molhada, que já ajudam bastante ao umidificar o ar. E durante o dia, basicamente, é hidratação. Então, tomar bastante água e líquido. Com esse tempo mais seco, o ideal é que se faça a hidratação nasal uma ou duas vezes por dia. Até mais. Até mais. Obrigado.